Tvc agora, apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga, Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Cores, Casa com Você e Novatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. Guará Renault, se é Guará Renault, pode confiar. Todimo, a gente nasceu para construir MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Sofá Inbox, esse é meu sofá. Olá, muito bom dia. Sexta-feira, 6 de maio de 2022. Começa agora pela sua TVCHD, canal 13.1. Estamos ao vivo na Cultura FM. Obrigado por você aí que está sintonizado no rádio. Está dirigindo? Obrigado pela carona. Está transitando de caminhão? Ô, companheiro, boa viagem e cuidado aí pelas estradas. E é claro, os nossos amigos internautas, facebook.com.cultura.tvc, facebook.com.jpnews.ms. Sexta-feira, mais que especial, está no ar o TVC agora e vamos aos destaques do programa de hoje. Três Lagoas sofre com a infestação de escorpiões e vamos fazer aqui os cuidados, né? É, tem muita gente que acaba se equivocando com o terreno baldio e escorpião. Não tem nada a ver. Escorpião gosta mesmo, é de lugares escuros e bastante úmidos. É, está vendo? Tem entrevista com o presidente do Cinti Fiscal de Mato Grosso do Sul. Meu amigo, frio na barriga, é hoje que nós iremos conhecer o ganhador do carro zero quilômetro, o Renault Kwid. Foram seis meses de muita emoção a mega promoção do grupo RCN que movimentou o comércio de Três Lagoas. Explosão de prêmios. Diversos prêmios entregues, entre eletrodomésticos, eletrônicos, brinquedos, viagens com acompanhante, televisores, dinheiro vivo. Eliane Garcia Mendes, parabéns! Aê! Eliane Garcia Mendes, parabéns! Comprou na Sete Farmas! Para participar, bastava comprar nas lojas parceiras, preencher o cupom e depositá-la na urna. Nosso agradecimento aos lojistas e comerciantes que acreditaram na mega promoção do grupo RCN que aqueceu a economia de Três Lagoas. Bom, o ganhador ou a ganhadora é lá da Contrativistoria. Contrativistoria! Pois é. Contrariando todas as perspectivas do atual cenário econômico, o grupo RCN de Comunicação premiou durante seis meses dezenas de pessoas e nesta sexta-feira encerra a promoção com o sorteio de um carro zero quilômetro. Essa sensação de sair com carro zero da concessionária, hum, e esse cheirinho, só a promoção, explosão de prêmios pode te dar. Olá, Israel! Muito bom dia! Olha, é hoje, viu? É hoje a nossa promoção, explosão de prêmios. Rosildo já está mostrando aí o nosso trio elétrico, todo mundo já está tudo pronto, estamos indo diretamente para a Praça Hamstebet. E olha só, meu nome é ansiedade, Israel, meu nome é emoção. E tudo isso porque é hoje que nós vamos sortear esse carro zero quilômetro. É já, já! Está no ar, pela TVCHD e pela Cultura FM, TVC Agora! TVC Agora! Eita, coisa boa, hein? Hoje nós iremos conhecer então este sortudo ou a sortuda que irá levar para casa aí esse carro zero quilômetro. Você viu a Mari, né? Essa menina, hein? Já está lá nas ruas de Três Lagoas acompanhando toda essa movimentação. Vai ter carreato e daqui a pouco eles já estarão lá na Praça Hamstebet. Alô, você que está no centro da cidade, quer acompanhar aí ao vivo, testemunhar aí a entrega desse carro, pode se deslocar lá para a Praça Hamstebet porque hoje não tem mais delongas. Nós iremos sortear um carro. Agora me fala, você que está aí em casa aí, fala para mim aqui, pode falar bem aqui. Que grupo de comunicação, que emissora de TV, emissora de rádio entrega um carro zero, hein? Se não é o grupo RCN, que maravilha. Obrigado a todos vocês que participaram, obrigado a todos os lojistas, comerciantes. Enfim, daqui a pouco a gente mostra aí mais detalhes deste sorteio final. Porque agora o Centro de Referência Esportiva Educacional de Três Lagoas promove nessa sexta-feira o Festival da Família em homenagem aos Dia das Mães. O evento ocorre no Polo Esportivo Professor Eduardo Milanes, na Circular da Lagoa, mais conhecido como Ginásio da Lagoa. E a minha amiga Tati Simon tem mais informações. Diz aí, Tati. Domingo será um domingo especial para muitas famílias, né? Com o Dia das Mães. Em homenagem a elas, o Centro de Referência Esportiva e Educacional Três Lagoas realizou, aliás, vem realizando ao longo desta sexta-feira o Festival das Famílias. Eu vou conversar com a secretária executiva, responsável por essa organização, Verlaine Albuquerque. Obrigada por nos receber. Como é que foi a manhã desta sexta-feira e o que ainda está por vir? Bom dia, Tati. Bom dia a todos. Então, nós já recebemos aqui hoje de manhã aproximadamente 50 mães com seus filhos. Nós já nos divertimos através de Zumba, tivemos desfiles, premiações para as mães, tivemos esse convívio com elas, esse contato com as crianças, né? As crianças vêm, fazem homenagem às suas mães e elas se divertem dançando, que é uma coisa que elas gostam bastante. E durante o dia nós vamos fazer a sequência disso, né? Vamos participar aí com mais... Esperamos receber mais mães, né? O período da manhã geralmente ainda vem menos por causa Três Lagoas deu uma esfriadinha, mas eu acredito que no período da tarde a gente ainda recebe um número um pouco maior. Mas estamos aí, quem não pôde participar pela manhã ainda tem a oportunidade de participar à tarde. Então, a partir das 13h30, nós estaremos aqui com o Festival da Família, junto com as mamães, as vovós e quem mais quiser participar. Os papais que têm essa figura materna também são muito bem-vindos. E os seus filhos, né? Para participar aqui com a gente. Independente de ter já feito a inscrição ou não, Tati, a gente deixa as inscrições abertas, as pessoas que quiserem participar já podem chegar e a gente faz a inscrição na hora e já libera a oportunidade deles terem esse momento de descontração aqui. E eu tenho certeza que eles vão se divertir bastante. Não tenho dúvidas disso. O Veri também, mamães que carregam o seu bebê ainda no ventre são convidadas. Muito bem lembrado, Tati. A gente está aí com uma proposta de atender as gestantes, né? As mamães futuras que, na verdade, já estão vivenciando esse processo. Eu falo que é o momento que elas têm o bebezinho mais junto e não precisa dividir com ninguém. Mas elas são muito bem recebidas aqui. A gente tem uma proposta para elas também. E se elas quiserem participar, vão estar recebendo nosso presente, nosso abraço e vão se divertir junto com a gente. Na semana passada, nós tivemos aí um evento que foi Lutas pela Paz. Atendemos mais o público infantil. Claro que os pais acabaram participando, se divertiram bastante. Mas dessa vez, nós queremos agregar ainda mais a família. Então, quem ainda não veio de manhã, pode vir à tarde. E se veio de manhã e quiser participar de novo também, será muito bem recebido. As portas vão estar abertas, né, Verlani? Com certeza. E a gente está falando de um período em que, por dois anos, em virtude da pandemia, essa criançada ficou trancada em casa com seus pais. É momento de integração, de fortalecimento de vínculo com outras famílias também. Com certeza. Essa questão da ressociabilização, né, que eu falo, a gente fala não é mais sociabilizar, é ressociabilizar. Trazer de volta o convívio com os amigos, com familiares, das vezes que não são tão próximos, né? Porque a gente ficou mesmo fechado naquele mundinho onde eu só podia ver os mais do cotidiano. Agora, os pais vêm, encontram amigos de longa data, podem se abraçar, podem conversar de perto. Isso é muito bom, né? E conhecer novas pessoas também. A gente vê, a gente tem um centro de convivência das mães. Elas já estão se acostumando a chegar, já ter amiga ali esperando, fazem leitura junto, algumas vêm para a quadra, outras ficam ali lendo nosso material e isso é muito legal. Nós estamos agora programando para as próximas semanas termos um centro especial para elas, um cantinho onde elas vão ter um espaço para fazer o que quiser. Seus crochês, suas pinturas, suas leituras, a gente vai preparar um cantinho para elas. Mas isso ainda é um projeto que a gente pretende mostrar aí nos próximos dias. Tá certo, Verlaine. Obrigada pelas informações. Eu que agradeço. Só reforçando então para o pessoal de casa, se você não pôde vir de manhã, né? Você que é mãe, vó ou até mesmo as madrinhas acho que pode vir também, viu Israel? As madrinhas que são mamães de coração e também as gestantes, né? Podem vir aqui no centro. Fica localizado na circular da Lagoa Maior. Todo mundo conhece, é o famoso Ginásio da Lagoa, a partir da uma e meia. Para fixar o horário, Israel, a dica é, hora que acabar o programa A Casa é Sua, que eu apresento, desliga a TV e vem para cá, viu? Volto contigo aos estúdios. É isso mesmo, Tati Simo. Então você acompanha aí o TVC. Agora você vai assistir o Pulseira de Prata, faz a sua digestão aí assistindo A Casa é Sua. Terminou A Casa é Sua, dá um pulo lá no Ginásio da Lagoa para aproveitar aí esse dia de muita ginástica. E faz até bem, viu? Você dá aquecer aí, se exercitando. Porque agora eu vou para as ruas de Três Lagoas. Ei, minha amiga Mari Verdam, como sempre. Me diz aí, Mari, o que está acontecendo aí? A carreata já passou por aí? É um posto de combustível que você está, Mari? É isso mesmo, Israel. Olha só, estou aqui na frente do posto Nikkei. A carreata já está passando por aqui. Neste momento, eu estou aqui na Avenida Antônio Trajano dos Santos. E vocês estão acompanhando aí o nosso trio elétrico. Olha só, é já já. Eu já quero aproveitar para pedir para a nossa audiência, nossos internautas. Quero pedir também para os nossos telespectadores da Cultura, da TVCHD, das nossas redes sociais Cultura e TVC e JP News. Porque é já já. Como vocês podem ver, já estamos indo para a Praça Rami Stebit. E é hoje que nós vamos saber quem será o grande sortudo. Será sortuda? Será sortudo? Não sei. Eu e toda a equipe aqui também do Posto Nikkei estamos na torcida. Posto Nikkei, que como eu falei, é um dos participantes dessa promoção que é bombástica. Eu volto com você aos estúdios porque eu já estou indo para a Praça Rami Stebit. É com você, Israel. Ei, Mari Verdã, hein? Está certinho. Então a Mari já está se deslocando lá para a Praça Rami Stebit. Meu amigo, faltam alguns minutos para nós conhecermos então aí. Será que é um sortudo? Ou uma sortuda? Vamos fazer um balão aí, hein? Pode comentar aí na rede social do Facebook.com Cultura TVC ou do JP News. O que vocês apostam? Um homem ou uma mulher? Então vamos entrar nesse clima aí, fazer uma apostinha aí para ver quem vai ganhar, quem vai levar. Homem ou mulher? Claro que é tudo uma brincadeira, porque o importante mesmo é que você que está participando possa ganhar este carro zerinho, zerinho, hein? Rapaz, que frio na barriga. Eu estou aqui, ó, me controlando. Porque eu gostaria de estar lá também, lá no meio dessa bagunça, dessa festa maravilhosa que o Grupo RCN de Comunicação está fazendo essa promoção explosão de prêmios. Ó, outra dica e outra oportunidade, hein? Está cansado de pagar aluguel, né? Tenho certeza. Pois é, está cansado todo mês de ver o seu dinheiro ir para uma coisa que não é sua? Pois é, chegou em Três Lagoas, Bela Vista, Condomínio Residencial. Um lugar lindo, perfeito para você viver momentos de paz, tranquilidade e muitas alegrias com a sua família. Bela Vista Condomínio Residencial tem casas de dois dormitórios e um condomínio fechado, com portarias 24 horas, playground para as crianças, piscinas, adulto e infantil, quiosque com churrasqueira e tudo isso com fácil acesso. Há três minutos do shopping, realize o seu sonho da casa própria com parcelas a partir, gente. Preste bem atenção, R$ 498,00. Isso mesmo, R$ 498,00. Muito mais barato que um aluguel, não é verdade? Bela Vista Condomínio Residencial faz parte do programa Casa Verde Amarela do Governo Federal e com isso você tem desconto de até R$ 25,00 e subsídios de até R$ 19,00, R$ 19,00. Entre em contato agora com o plantão de vendas pelo WhatsApp 999113232. Repetindo, 999113232. Ou melhor, faz o seguinte, aproveita, fica em casa, terminou a programação, dá um pulinho lá no plantão de vendas que fica na Capitão Olinto Mancini 1011, no centro. Tá certo? Construção Industrial Empreendimentos, Venda, Tanos Imóveis, Financiamento da Caixa. Bom, a gente dando sequência aqui no nosso programa, daqui a pouco a gente vai falar dessa infestação de escorpiões. Cuidado, hein? No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Sofá Inbox, a maior loja de sofás da região, diretamente da fábrica para a sua casa. São mais de 150 modelos de sofás retratas e reclináveis, poltronas e puffs, com design, conforto e tecnologia, em uma enorme variedade de cores, produtos à pronta entrega, com pagamento facilitado em até 10 vezes sem juros no cartão. Venha conferir. São mais de 25 lojas espalhadas pelo Brasil. Sofá Inbox, esse é o meu sofá. Estamos aqui na Estrela Casa Decor, uma loja linda para você. Olha só que loja bonita, loja ampla, cheia de promoções. Olha só que maravilha, duas poltronas por apenas R$ 1.500. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu estou aqui com o Júnior, que vai falar sobre muito mais promoção para você, não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati. Bem-vindo à Estrela Casa Decor, bem-vindo telespectador da TVC. Isso mesmo, Tati. Esse sofá também de 2,5 metros, retrato e reclinável de assento e encosto, de R$ 3,740, ele está por apenas R$ 2.580. E para você, telespectador da TVC, eu vou facilitar parcelando em 10 vezes no boleto ou no cartão, Tati. Maravilha. Então você viu aí que você que está assistindo aí o TVC Shop, corre para cá, vem para a Estrela Decor, segue o pessoal nesse QR Code que está aparecendo para você no Instagram da Estrela Casa Decor e venha conferir todas essas promoções. Isso mesmo, Tati. E a loja está localizada na rua João Silva, 929. E você, telespectador da TVC, está esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Decora Mate Lata 18 litros a partir de R$ 479,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros R$ 3,490. E ainda tem um prêmio incrível. A cada R$ 1.000 em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores, casa com você. A Guará Renault ficou às suas raízes em Três Lagoas. Já realizamos mais de 150 sonhos de Renault novos e seminovos. Solucionamos mais de 400 veículos com serviços homologados e qualificados de quem entende o seu Renault. Promovemos mais de 600 encontros e sorrisos. Se é Guará Renault, pode confiar. Guará é Grupo Enzo, o maior grupo de concessionárias do Estado do Mato Grosso do Sul. Vem pra Guará! TVC Adorado! TVC Adorado! De volta com o TVC agora, imagens aí do relógio, desse monumento, né? Na rua Paranaíba. Este marco aqui de Três Lagoas. Oh, coisa boa, hein? Vinte e três graus na manhã desta sexta-feira. Mais uma madrugada fria para os nossos padrões. É! Quem tá acostumado com 40, 38, meu amigo, 23, pode colocar o casaco sim, porque tá frio. Bom, e sexta-feira mais que especial, estou recebendo aqui uma visita muito importante para a gente fazer um bate-papo, nosso quadro Papo Reto, o Francisco Carlos de Assis, conhecido como Chiquinho. Seja bem-vindo a Três Lagoas e muito obrigado por ter aceito o convite de participar aqui do TVC agora. A gente começa o nosso bate-papo. O senhor é presidente do Sindicato Fiscal, que é como o senhor avalia a participação desses servidores neste ano, né? Nas discussões eleitorais do ano de 2022. Bom dia. Bom dia, bom dia Israel, bom dia a todos. O Sindicato Fiscal é o Sindicato dos Fiscais Tributários da Secretaria de Fazenda de Mato Grosso do Sul. Temos uma capilaridade por todo o Estado, são 1.100 filiados à nossa entidade, né? E nós estamos imbuídos no sentido de participar de decisões e de ações junto à comunidade, levando a essa comunidade o serviço público de qualidade. E o trabalho do fiscal tributário vem nesse sentido, de buscar recursos para irrigar a máquina pública, para que o serviço de saúde, de segurança pública, de educação, tenha o financiamento nessa qualidade de serviço que a população merece. Lógico, como é que é, como que neste ano vai ser o apoio desses fiscais neste ano de eleição? Nós passamos por um grande desafio que foi a pandemia, né? E como toda a humanidade passou por isso, teve que se adaptar. Nossa entidade não foi diferente, nossa categoria também não foi diferente. E ao longo da pandemia nós assumimos um mandato em 2020 e colocamos dentro da entidade alguns projetos que nos preparassem para esse momento vivido agora, né? Se avizinha um processo político, um processo político impactante, nós que estamos inseridos dentro do Estado e que a cada quatro anos passa um novo governo por esse Estado, nós temos que ter a qualificação para estartar o serviço público de maneira que haja uma continuidade na qualidade. E esses projetos vieram sendo desenvolvidos dentro da nossa entidade e agora, com a proximidade de uma eleição, nós não temos nenhuma dúvida que a partir de janeiro nós teremos um novo governador, nós temos que participar desse processo, apresentando bons projetos para que o serviço público possa se manter num alto nível de qualidade. O senhor é pré-candidato a deputado federal, é a primeira vez? Perfeito. Primeira vez que a gente está se lançando a esse grande desafio, né? Temos sido abraçados pela categoria, é um projeto que nasceu dentro da categoria, com o apoio da categoria, no viés de que entendemos que a política, ela não precisa de políticos profissionais, mas sim de bons profissionais nessa política. E o serviço público, ele exige qualidade, ele exige qualificação, principalmente. E nós temos vários estudos que dentro desse cenário pós-pandêmico, a população clama por mais emprego e os negócios clamam por menos impostos. E também a população pode ter uma carga tributária menor. Hoje, nós temos no país estabelecido um sistema tributário que ele é regressivo. O que é isso? O sistema regressivo tributário, ele imputa uma maior carga tributária para quem ganha menos, privilegiando quem ganha mais pagar menos tributos. Tem uma reforma tributária em curso no Congresso que nós precisamos discutir isso e entregar para a nossa população que hoje paga muito imposto. E o Estado tem que se readequar dentro dessa nova ótica para continuar com o financiamento dentro de um mesmo tamanho. O sistema tributário também precisa ser um garantidor dos negócios, tem que dar segurança jurídica. E nós temos também um grande desafio que é estartar no nosso Estado o desenvolvimento aliado a isso, a geração de mais empregos. Nós temos vários projetos dentro dessa planta de negócios do nosso Estado. Tem aí uma rota bioceânica que vem atraindo grandes corporações do mundo para essa logística interessante que o nosso Estado vai viver. E nós queremos ser um embaixador do Estado dentro do Congresso, dentro de Brasília, dentro do ambiente nacional e internacional. E para isso que a gente vem se qualificando dentro dessas pautas que exigem qualificação para discutir, oportunizando assim também a gente melhorar a qualidade do nosso Congresso e da política. Está certo. Eu conversei aqui com o presidente do Sindicato Fiscal de Mato Grosso do Sul, o senhor Francisco Carlos de Assis, só que é conhecido carinhosamente como Chiquinho. E essa pauta da carga tributária é uma pauta ainda que dá muito assunto. Poderíamos ficar aqui amanhã, à tarde e à noite, conversando, porque realmente o Brasil precisa discutir aí sobre essas políticas da carga tributária. Muito obrigado pela sua visita. Perfeito. Te agradeço, Israel. Fica aqui um grande abraço a todo cidadão brasileiro, suma-togrossense. É um grande desafio pessoal meu, mas estamos aí imbuídos também de alavancar bons gestores. Eu sou um pré-candidato, busco dentro da Convenção do Partido dos Republicanos uma vaga para compor a chapa de deputado federal. Estamos dentro de um grande projeto do nosso pré-candidato a governador Eduardo Rida. que a gente entende ser o melhor gestor para esse Estado, dentro desse ambiente novo e de negócios que a gente vai viver, possibilitando assim, dentro desse desenvolvimento, a melhoria da qualidade de vida do nosso cidadão. É para isso que a gente está comprometido. Tá certo. Muito obrigado. Bom, e o Instituto Federal de Três Lagoas abriu inscrições para os cursos gratuitos de idiomas. As vagas são para as turmas iniciantes e estão em andamento nos níveis básicos e intermediários em nove municípios. Falar um segundo idioma é requisito básico e essencial para quem quer espaço no mercado de trabalho. Acontece que nem sempre cabe no orçamento um curso de inglês, por exemplo. Foi pensando nisso que o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul voltou a ofertar de maneira presencial oportunidades de cursos de idiomas aos moradores de Três Lagoas. São ao todo 724 vagas para espanhol, inglês e libras em nove cidades. Além de Três Lagoas, há oportunidades para Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí e Ponta Porã. O diretor de ensino, pesquisa e extensão do IFMS de Três Lagoas, o professor Douglas Toledo, explica o quanto é importante ter um segundo idioma no currículo. E é muito importante para toda a comunidade ter essa segunda língua, ter um inglês, ter um espanhol para o mercado de trabalho. Nós temos aqui no campus, por exemplo, engenharia de computação, engenharia de controle de automação, análise de desenvolvimento de sistemas, automação industrial, cursos que podem, estudantes que podem vir a trabalhar numa empresa fora do país ou até mesmo nas multinacionais que nós temos aqui na cidade e que exigem ter esse conhecimento. As inscrições ainda não estão abertas. O prazo começa na segunda-feira que vem dia 9 de maio e segue até 2 de junho. E deverão ser feitas virtualmente pela página do candidato. O aluno interessado que não tem acesso à internet pode também se inscrever diretamente aqui no campus do IFMS. Para Três Lagoas são 44 vagas disponíveis. 12 para espanhol básico, 12 para inglês básico e mais 20 vagas para inglês intermediário. Nós oferecemos aqui no Instituto Federal, o IFMS, os cursos de inglês e espanhol no centro de idiomas. Uma turma, uma classe totalmente moderna, aula diferente, com bastante diálogo. A nossa coordenadora, que também é professora do curso, participou de vários intercâmbios Estados Unidos, por exemplo, São Francisco, onde ela passou um tempo lá, se aperfeiçoando nessa prática de conversação, de aulas onde os estudantes vivenciam o dia a dia, de estar mesmo no ambiente de um outro país, poder conversar. E assim os outros professores. Todos os professores que atuam aqui têm essa capacidade da conversação, que é um grande diferencial na hora de você procurar um emprego. O início das aulas está previsto para 25 de julho. O Centro de Idiomas do Instituto emite, ao final do curso, um certificado, que tem validade nacional e atesta o nível de competência linguística na conclusão de cada etapa. Gente, hoje o programa está sensacional, hein? Nós teremos o sorteio de um carro e que final de semana! Hã? Não sabe ainda? Meu amigo, domingo, no Dia das Mães, será sorteado meio milhão de reais. Isso mesmo! Gente, no sorteio da semana do MSCAP e região, você concorre a meio milhão de reais em prêmios, além de ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande. O sorteio deste domingo é o especial Dia das Mães e, por isso, no quarto prêmio, serão 400 mil reais. No primeiro sorteio, 10 mil reais. No segundo sorteio, mais 10 mil reais. No terceiro sorteio, mais 10 mil reais. E ainda tem 20 giros da sorte de 5 mil reais. E no quarto e último sorteio, o prêmio especial Dia das Mães, 400 mil reais. Já pensou você com essa grana, meu amigo? Hã? Resolveria todos os problemas, né? Não? 400 mil reais. Dá pra fazer muita coisa, não é verdade? O MSCAP Regional é por isso que você tem mais facilidades pra ganhar. Comprando o MSCAP e região, você ainda ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande, você tendo o direito de resgate. Lembrando que você acompanha o sorteio ao vivo todo domingo. Aonde? Aqui na sua TVC, canal 13.1, às 9 horas da manhã. Então, já sabe. Adquira o seu MSCAP e região e até domingo. Ó, e boa sorte! Gente, e o problema do Mato Alto, hein? Está por toda a cidade. Por onde eu percorro, Vila Aro, Sanz Dumont, Nossa Senhora, Vila Piloto, lá está o terreno baldio e o Mato Alto. E os moradores, é claro, estão reclamando por conta dos bichos peçonhentos. E até mesmo por conta da segurança em alguns pontos. O Rodrigo Lucas tem informações. Roda! Um problema que tem tirado o sossego dos moradores do Jardim Brasília. O Mato Alto tem preocupado quem passa pela Rua Carvalho com a Perimetral Sul, na antiga linha do trem. A dona Ilma de Moura é moradora do bairro, precisa passar todos os dias pelo local e conta que sente medo. Tenho sim, tenho que colocar o pós de luz, né? Porque é muito perigoso, é muito assaltante, muito estupro, né? Tem que colocar pelo menos um pós-pós de luz. Nesse trecho onde nós estamos é um ponto onde os moradores reclamam bastante do Mato Alto e também da falta de iluminação. De acordo com os moradores, a preocupação é de que, a qualquer momento, alguém pode ser atacado aqui nesta rua e eles reivindicam os seus direitos aqui. A Vera Lúcia também é moradora e conta que já procurou ajuda. Porém, o problema continua. Está muito perigoso aqui, esse mato. Eu já tinha reivindicado, já tinha corrido atrás, até porque eles vieram e cortaram essa árvore também, porque eu reivindiquei, porque era muito alta, estava propícia ali cair na minha casa. Mas só que agora, esse mato grande aqui, está entendendo? Muito perigoso, essa rua aqui, Rua Carvalho, ela não tem iluminação, o poste vem até ali, não tem. Aqui é um breu à noite, está entendendo? E eu queria reivindicar para ver se alguém pode ajudar. Segundo ela, quando anoitece, o medo e a insegurança tomam conta no local. Eu fico até com medo de sair à noite, né? À noite, às vezes eu estou aqui em casa e eu não saio ali no portão à noite, está entendendo? E não só eu que moradora daqui, tem a menina que mora aqui também, o pessoal mora aqui, então eu queria pedir ajuda a alguma pessoa da prefeitura que viesse aqui ajudar, socorrer a gente. E não é somente no bairro Jardim Brasília que os moradores reclamam. Muitos terrenos em vários pontos da cidade estão na mesma situação. De acordo com o diretor do Departamento de Fiscalização de Obras da Prefeitura de Três Lagoas, Gustavo Enzel, Se o terreno for flagrado em mau estado de conservação, a multa será aplicada. E em caso de reincidência, o proprietário estará sujeito a uma multa dupla. Bom, quando o terreno encontra-se em mau estado de conservação, mato alto, lixo jogado, quando vê claramente que o terreno está em mau estado de conservação, ou seja, não está limpo, né? A multa é exatamente para a punição de quem não faz a limpeza adequada do seu lote. Mesmo se ele não fizer o pagamento, não limpar, ele corre o risco de ser multado em dobro. E essa multa vai ficar ligada ao imóvel e pode vir a execução fiscal da Prefeitura. A fiscalização ajuda, além de manter o terreno limpo, a evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, por exemplo. A falta de limpeza também favorece a infestação de animais peçonhentos, que podem causar danos à saúde. E a Prefeitura de Três Lagoas informou que está fazendo o trabalho de fiscalização e autuação dos terrenos sujos na cidade. E ainda de acordo com órgãos, só nos primeiros quatro meses deste ano foram realizadas 553 autuações, sendo que destes, 174 já haviam sido multados no ano passado. Gente, é um absurdo, né? Tudo isso por falta de responsabilidade do proprietário deste terreno. É ele que é responsável pela limpeza. Enfim, vamos aguardar então que a Prefeitura continue multando para doer aqui no bolso. E quem sabe aí esse pessoal resolva limpar este terreno do baldio. Ó, e daqui a pouco a gente vai falar das consequências. Sabe do quê? A infestação de escorpiões. Mas é daqui a pouco. Porque agora eu vou para as ruas de Três Lagoas, onde está a Mari Verdã. Já chegaram na praça. Meu Deus, olha a imagem da praça. É com você, Mari Verdã. Passaram das empresas, preencheram o cupom e colocaram na urna. Continua aí de casa, do trabalho, do carro, acompanhando a nossa programação, porque já, já nós vamos conhecer o Belisardo. E olha, eu estou muito ansiosa. Como eu disse para você na primeira vez que eu entrei aqui, eu estou ansiosa. Meu nome é Ansiedade e Emoção. Eu volto com você aos estúdios, Sael. Está certo, minha amiga Mari. Muito obrigado, gente. Que legal, hein? Ô, meu Deus do céu. Está chegando a hora. Ah, Mari, o frio na barriga, ansiedade a mil. E pessoal aí, hã? Quem será que vai ganhar? Um homem ou uma mulher? De qual bairro? Tem tudo isso aí também, hein? Vamos ficar aqui na torcida, hein? Ó, está chegando o Dia das Mães e o lugar certo para comprar. O presente, adivinha, é na Giga? Porque toda mãe adora presentes da Giga. Lá tem presentes para presentear a mãe, a sogra, a tia, a madrinha, a avó, enfim, aquela que é com uma mãe para você. A Giga tem o melhor preço e muitas opções. Confira o especial Dia das Mães Giga. Caneca de porcelana, tema Dia das Mães, só R$ 8,99. Quadro caixote com moldura, 60 por 90, R$ 59,99. Espelho com moldura de 60 por 1,60, apenas R$ 159,99. A Giga ainda parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros. Giga, a gigante do seu lar aqui em Três Lagoas, na rua Doutor Munir Tomé, número 451. Pessoal, vamos falar de escorpiões agora, hein? Moradores de diversos bairros de Três Lagoas estão relatando o aparecimento de escorpiões. Por isso, preparamos uma reportagem para alertar os cuidados. E ó, se você já for picado, tem que procurar um hospital imediatamente para tomar o soro antiescorpiônico. Vamos conferir a reportagem. Em Três Lagoas, aumentou as ocorrências envolvendo este tipo de aracnídeo, o escorpião. E alguns incidentes têm ocorrido. As pessoas estão sendo picadas por estes animais, que podem levar até a morte. Essa é a pequena Esther Pardim Machado. Ela foi vítima de picada de escorpião. A mãe, a dona Jussara, lembra do susto e da apreensão vivida na época. O fato aconteceu dentro do carro da família. Ela estava sentada no banco de trás e eu chamei, assim como a Maria estacionou, ele desceu, eu chamei ela para o banco da frente, né? E nisso, com a carreta entrou na empresa que ele estava, ela gritou. No que ela gritou, tinha um escorpião enorme debaixo da axila dela. E na hora do surto, eu só esbarrei o braço assim e gritei socorro. Aí um policial que estava ali, de paisana, ele pegou, que me ajudou, chamou o SAMU, graças a Deus. Mas ainda demorou, no que demorou, já começou o sintoma nela, ela começou a vomitar, a sentir mal. E eles colocaram o SAMU dentro do carro. Eu e falaram, espera que não vai para a UPA. Mas conforme a grava começou a ficar mais grave, ela levou para o hospital auxiliadora. Hoje a criança está bem e sem sequelas. Mas na época, ela foi encaminhada para o hospital, onde tomou o soro antiscorpiônico. Chegou no hospital, eles deram bula, né? Para o antídoto do escorpião para ela, deram. Mas mesmo assim, piorou a situação dela, não melhorou, porque ela criou água no pulmão, deu parada cardíaca nela, deu. E se hoje a Estere está viva e bem, foi porque ela recebeu o atendimento médico correto. Algumas vítimas de picada de escorpião esperam o efeito do veneno. O médico infectologista Delcio Nascimento ressalta que crianças e idosos são mais vulneráveis ao veneno e faz um alerta às pessoas para que busquem o mais rápido atendimento médico. Tanto a criança quanto o idoso, né? São, via de regra, o idoso imunocomprometido, digamos assim, via de regra são consideradas pessoas que têm o sistema de defesa um pouco mais frágil. Assim como também a gente se preocupa com as pessoas que são, na nossa linguagem, o que a gente chama de hiperrespondedoras. São pessoas que respondem muito rápido a qualquer agente externo, né? Então, picada de um animal peçonhento desse, a resposta imunológica dessa pessoa vai ser maior, vai ser mais intensa. E essa pessoa também nos preocupa. Mas, independente da idade, a criança é um grupo de risco para muita coisa, né? Depende da quantidade de veneno imoculado de uma criança de 1, 2, 3 anos de idade, a repercussão é muito grande, né? Os sinais, sintomas clínicos são muito maiores do que no adulto, exatamente pela estrutura, né? Estrutura física. Então, não tem que postergar, não tem que ficar passando medicamento caseiro, tem que trazer ao hospital a rede de saúde, que seja uma UPA, um posto de saúde, para ser encaminhado para o hospital para que seja administrado um soro anti-escorpiônico, né? Ou soro anti-aranhas, anti-aracríndios, ou soro, obviamente, anti-efíndico, que é possível ir para cobras. Então, não tem que postergar atendimento, esse é o recado. Picou, picada de um animal peçonhento desse, tem que levar na rede de saúde, tem que trazer no hospital para ficar, pelo menos, de observação algumas horas ou durante o tempo que for necessário para receber o soro adequado. Terreno baldio não tem nada a ver com o aparecimento de escorpiões, até porque este aracnídeo prefere lugares úmidos e escuros e vão atrás do principal alimento, a barata. De acordo com o CCZ, em 2021, foram 76 ocorrências envolvendo escorpiões aqui em Três Lagoas. E só neste ano, de janeiro até a data de hoje, 106 autuações. O terreno baldio, se ele estiver só com mato e capim, não vai ser propício para achar escorpião. O escorpião gosta das moradas escuras, com umidade adequada para ele, então, debaixo de madeiras acumuladas, telhas, blocos, calçadas quebradas, que tem vazão para ele entrar, debaixo de tambor, carvão acumulado ali, e coisas que ficam ali abandonadas, vai adentrar, vai estar ali. Caixinha de gordura, ele vai atrás do seu alimento, que é barata, se ela estiver mal chumbada, muro quebrado, mal rebocado, que tenha vazão, todos esses ambientes ele vai se reproduzir. Os escorpiões que têm aparecido com maior frequência é o mais perigoso, o escorpião Titius Serratus. Os agentes do Centro de Controle de Zoonoses estão percorrendo diversos bairros de Três Lagoas, alertando e orientando para os cuidados com os escorpiões. A gente teve um bom aumento comparando o quadrimestral de 2021 com 2022, com 76 ações de orientações, dentre elas pessoas que foram picadas, contra o surgimento mesmo somente com vistoria e orientação, de 76 em 2021 para 106 em 2022 agora. Então, tivemos aí um bom aumento. Isso deve ser atenção à população a estar sempre adequando mais com as medidas de prevenção para que esses animais não se adentrem aí nas suas residências e façam morada. Então, usando todas as medidas pertinentes para que se livrem dessas possíveis infestações de escorpião. Bom, vocês viram aí na reportagem que dois técnicos dão a sua orientação, prestem as suas orientações. O médico alerta, foi picado, não sabe se é peçonhento ou não, não importa. Procure uma unidade de saúde. É importantíssimo. Já o médico veterinário, no caso aí do Everton Ottoni, explicou para a gente que terreno baldio onde tem mato, não tem nada a ver com a proliferação de escorpiões. Eles gostam mesmo de lugares escuros e úmidos. Então, meu amigo, dá uma olhadinha no seu quintal aí e faça aquela limpeza, porque pode sim, lá no cantinho onde tem aqueles entulhos, lá pode estar sendo aí o local para a proliferação desses aracnídeos. Tá certo? Deixa eu mandar um abraço? Vamos de abraço. Opa, por que não? A Graziella Lima, a Sara Cristina. Oi, Sara, tudo bem? O Andy Rodrigues, a Leisiane Lima, o Arthur Arcanjo, o André Luiz, a Luzeline Souza, Larissa Gonçalves, Graziella Lima, Ana Paula Dias, Flávia dos Santos, também o Osmar Osmar, a Luísa Blini, Luciano Gattaz, Luciana Alves, Odete Neves, Simone Lima. Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando aí o TVC Guarda dessa sexta-feira. Daqui a pouco, vamos saber a previsão do tempo e vamos direto para a Praça Ramstead, porque é, meu filho, hoje a gente vai saber quem vai ganhar um carro zero quilômetro. Não sai daí, não. Só eu que tenho que cuidar da empresa e do meu filho ao mesmo tempo? Só eu que recebo o cara de surpresa quando descobrem que eu sou a dona? Só eu que quando tô numa reunião de negócios pensam que eu tô num encontro? Não é só você. Conheça o Sebrae Delas, um programa que une a força das empreendedoras e ajuda no desenvolvimento de negócios. Sebrae Delas. Aniversário 39 anos Todimo. Aproveite as melhores ofertas e parcelem até 15 vezes sem juros no seu cartão Todimo. Porcelanato Bianco Grês, retificado, R$ 72,90. Tubo PVC esgoto, 100 milímetros, R$ 89,90. Porta MGM branca, R$ 399,90. Tinta Quintone Fosco, R$ 189,90. Trinta e nove anos Todimo. Uma vida toda ao seu lado. Estamos aqui na Estrela Casa Decor, uma loja linda pra você. Olha só que loja bonita, loja ampla, cheia de promoções. Olha só que maravilha. Duas poltronas por apenas R$ 1.500. É isso mesmo que você tá ouvindo. Eu tô aqui com o Júnior, que vai falar sobre muito mais promoção pra você, não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati. Bem-vindo à Estrela Casa Decor, bem-vindo telespectador da TVC. Isso mesmo, Tati. Esse sofá também de 2,5 metros, retrato e reclinável de assento e encosto de R$ 3,740, ele tá por apenas R$ 2.580. E pra você, telespectador da TVC, eu vou facilitar parcelando em 10 vezes no boleto ou no cartão, Tati. Maravilha. Então você viu aí que você que tá assistindo aí o TVC Shop, corre pra cá, vem pra Estrela Decor, segue o pessoal nesse QR Code que tá aparecendo pra você no Instagram da Estrela Casa Decor e venha conferir todas essas promoções. Isso mesmo, Tati. E a loja está localizada na rua João Silva, 929. E você, telespectador da TVC, tá esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Decoramate lata 18 litros a partir de R$ 479,90. Tinta piso coral lata 18 litros R$ 3,490. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. Com ações de regionalização da saúde, o governo do estado criou polos de atendimento em todas as regiões, onde são realizados procedimentos de média e alta complexidade. Os exames de cirurgia suspensos durante a pandemia estão sendo atendidos em 39 estabelecimentos de saúde em 34 municípios. Mais de 23 mil pacientes já estão cadastrados. Informe-se sobre os programas Opera MS e Examine MS na unidade de saúde mais próxima. Governo do estado. A saúde mais perto de você. Especial Dia das Mães Giga. O presente que sua mãe vai amar está aqui. Jarra elétrica inox de 1 litro e 800, só R$ 89,99. Baleiro de vidro, só R$ 59,99. Caixa organizadora grande, Ratan, só R$ 29,99. A Giga ainda parcela suas compras em 12 meses nos cartões, sem nada de juros. Especial Dia das Mães Giga. A Giga, a gigante do seu lar. TVC Agora. TVC Agora. De volta com o TVC Agora, dessa sexta-feira mais que especial. Oportunidade. Estamos às vésperas também do Dia das Mães. Já comprou o presente aí para a mamãe? Ainda não? Ei, hein? Está esperando o quê? Bom, agora não vai sair não. Agora não sai. Agora fica aí em casa. Acompanha o TVC Agora. Daqui a pouco você vai no centro aí e aproveita as oportunidades. Ah, vamos saber então, né? Como fica a previsão do tempo para hoje aqui em Três Lagoas. Claro, toda a região leste. Nessa sexta-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens durante o dia e queda de temperatura. Podem ocorrer chuvas de intensidade moderada a localmente forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento em algumas regiões. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 15 graus e a máxima de 18 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 17 graus e a máxima de 25 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 16 graus e a máxima de 24 graus. Em Inocência, a mínima é de 14 graus e a máxima de 21 graus. Em Água Clara, a mínima é de 12 graus e a máxima de 23 graus. Agora tem um recado para você que está construindo ou reformando a maior rede de lojas de tintas do Mato Grosso do Sul. Está comemorando 25 anos e preparou uma comemoração incrível. É isso mesmo, a promoção 25 anos de cores na sua casa já é um sucesso. E se fosse você, não perdia as chances de deixar a sua casa ainda mais bonita e concorrer, claro, uma moto zero quilômetro. Para participar, é fácil. A cada mil reais em compras e produtos coral na Casa das Cores, você ganha um cupom, preenche, deposita na urna e ó, já está concorrendo. Fácil. É fácil. Além desse sorteio incrível, a Casa das Cores preparou ofertas imbatíveis. Preste atenção. Latex Renova Balde 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite Galão de R$ 3,600 a partir de R$ 124,90. Latex Decora Mate Lata com 18 litros a partir de R$ 479,90. E a tinta Piso Coral Lata com 18 litros a partir de R$ 304,90. Não fique de fora dessa. Visite a Casa das Cores na Avenida Capitão Lito Mancini, número 65. E é claro, participe da promoção 25 anos de cores na sua casa. Agora vamos lá para a Praça Hanstabit, onde está a Mari Verdun. Mari Verdun é com você. Que carrão lindo, Mari. Olá, Israel. Olha só, já estamos aqui. Estou posicionada aqui um pouquinho, um pouquinho longe aqui do palco. E vou pedir para o Rosildo mostrar o Renaud Kwid, que pode ser seu, que está aí em casa nos assistindo, que está nos ouvindo pela Cultura FM, e olha, carro novo, lindo, carro zero quilômetro, com aquele cheirinho. Sabe aquele cheirinho de novo? É o Renaud Kwid. E olha só, Israel. Eu quero falar também a respeito dessa promoção, porque nós do Grupo RCN já tivemos várias promoções, né? Essa é mais uma promoção do Grupo RCN. E é uma forma, então, da gente poder agradecer o carinho da nossa audiência, dos nossos telespectadores, né? De quem dá carinho para a gente, que nos assiste com carinho, que nos acompanha com carinho. Todos esses prêmios, da promoção Explosão de Prêmios, é para você que está aí em casa nos acompanhando. Eu quero agradecer muito mesmo por todos que preencheram o cupom. E olha só, eu vou me despedir por aqui, viu? Porque eu já vou passar a palavra para o Fernando, que ele, juntamente com o Rodrigo, lá de cima do Trio Elétrico, vai falar com vocês. E também já vamos saber quem será o sortudo, ou a sortuda da promoção Explosão de Prêmios. Mas, ó, não sai daí não, viu? Não sai daí não, porque ainda tem muita emoção, tem muita coisa para acontecer aqui na praça. Nós estamos com pipoca aqui também. Eu quero pedir para quem está nos acompanhando, passando aqui pelo centro, passa aqui e pegue uma pipoca também. Quero agradecer a todos os participantes dessa promoção, todo mundo que acreditou no Grupo RCN, e também fez com que a gente conseguisse sortear um carro aí para a nossa audiência. Israel, volto com você aos estúdios. Muito obrigado, Mari Verdam, direto da Praça Ramstab, com aquele carro fantástico, um Renault Gwyn de zero quilômetro. Você viu, ele está em cima do guincho. Justamente para não sujar os pneus, e não aumentar a quilometragem, porque na hora que você for pegar o seu carrão aí, vai que é você que está me assistindo, e ganha esse carro. Na segunda-feira você pode... Vai lá direto, se for você, já corre direto lá para a praça, para pegar lá o seu carro zero a um. Que beleza, hein? Ó, no próximo bloco, a gente vai saber aí das questões veterinárias lá em Paranaíba, e claro, de Campo Grande. Então não sai daí, não. Só eu que tenho que cuidar da empresa e do meu filho ao mesmo tempo? Só eu que recebo cara de surpresa quando descobrem que eu sou a dona? Só eu que quando estou numa reunião de negócios pensam que eu estou num encontro? Não é só você, conheça o Sebrae Delas, um programa que une a força das empreendedoras e ajuda no desenvolvimento de negócios. Sebrae Delas. Agora a Renault ficou suas raízes em três vagões. Já realizamos mais de 150 sonhos de Renault novos e seminovos. Solucionamos mais de 400 veículos com serviços homologados e qualificados de quem entende o seu reino. Promovemos mais de 600 encontros e sorrisos. Se é Guará-Reno, pode confiar. Guará é Grupo Enzo, o maior grupo de concessionárias do estado do Mato Grosso do Sul. Vem pra Guará! Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo o direito de resgate. Meio milhão? É pra já! Separa meio milhão pro MSCAP dessa semana. Meio milhão. Meio milhão. No especial do Dia das Mães, mais de meio milhão de reais em prêmios. Só no quarto sorteio, 400 mil reais. Isso mesmo, mais de meio milhão de reais em prêmios. MSCAP, ajude e concorra. Especial Dia das Mães Giga! O presente que sua mãe vai amar está aqui. Caneca de porcelana tema das mães, só oito e noventa e nove. Quadro caixote com moldura de sessenta por noventa. Só cinquenta e nove e noventa e nove. Espelho com moldura sessenta por cento e sessenta centímetros por cento e cinquenta e nove e noventa e nove. A Giga ainda parcela suas compras em doze vezes nos cartões sem nada de juros. Especial Dia das Mães Giga! A gigante do celular. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Decora Mate lata dezoito litros a partir de quatrocentos e setenta e nove e noventa. Tinta Piso Coral lata dezoito litros trezentos e quatro e noventa. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você! Nos últimos anos, o Governo do Estado distribuiu investimentos em saúde em todos os municípios, equipando e ampliando a rede de atendimento. Foram cento e doze milhões em equipamentos e duzentos e sessenta milhões em obras e reformas. Agora são oito polos que atendem os moradores de cada região e quatro novos hospitais regionais, três sendo finalizados ainda este ano. Governo do Estado. A saúde cada vez mais perto de você. Chegou em Três Lagoas, Bela Vista, condomínio residencial. Casa com dois dormitórios em um condomínio fechado, com tudo o que sua família precisa para ter mais conforto, segurança, alegria e qualidade de vida. Há três minutos do shopping, piscinas adulto e infantil, academia e muito mais. Saia do aluguel com parcelas a partir de quatrocentos e noventa e oito reais. Bela Vista, condomínio residencial. Telefone 6799911-3232. De volta com o TVC desta sexta-feira e vamos direto para Campo Grande, porque segundo a ProSoja de Mato Grosso do Sul, o agricultor pode investir quase trinta por cento a mais na safra dois mil e vinte e dois e dois mil e vinte e três. Os detalhes com ela, a Glória Maria. Bom dia, Israel. Bom dia a todos os nossos amigos do TVC Agora. A próxima safra de soja será mais cara em Mato Grosso do Sul. O presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho, André Dobashi, divulgou a estimativa nesta quinta-feira para agricultores e estudantes que participam da Ponta Agrotec em Ponta Porã. Segundo ele, o custo vai ultrapassar o ciclo de 2021-2022, subindo 27,12%. Isso significa que o produtor sul-mato-grossense poderá desembolsar mais de R$ 6.350 por cada hectare cultivado com soja. Mais informações é só conferir no nosso portal RCN67. É com você, Israel. Muito obrigado, Glória Maria. E agora vamos direto lá para as ruas de Três Lagoas, na Praça Hamstebit. Chegou a hora, meu amigo. Sem delongas, sem churumelas, vamos saber quem é o vencedor do carro zero quilômetro. É com você, meu amigo Fernando Moraes. Querido Israel Espíndola, boa tarde para você. Sexta-feira, pode olhar aí, papai. Pois é, Fernandão, Israel, o pessoal aí que está acompanhando a gente na TVCHD. Sexta-feira, meio-dia, quem fez, fez, né? Quem não fez, não faz mais, amigo. Pode esquecer. Detalhe pequeno, tem um carro zero de presente na parada. Estamos ao vivo, eu e Rodrigo Souza, aqui direto da Praça Hamstebit. E a gente começa, Rodrigo, agradecendo a você que, nesse momento, está acompanhando o TVC Agora. A gente agradece a nossa equipe. A gente agradece as empresas parceiras. Temos, junto com a gente, uma grande equipe. Uma grande equipe nos bastidores. Que não mediu esforços para que pudéssemos entregar esse sorteio para você. E a gente, meu querido Rodrigo, não faz nada sozinho. E a gente agradece, além do nosso staff, as empresas que acreditaram. Uma parceria com o Grupo RCN. Exatamente, viu, Fernando Moraes. Em nome do Grupo RCN de Comunicação, a gente agradece a Panorama Materiais de Construção, aos postos BRDK e Paraty, a Sete Farma, a ConstroLuz Mix, a Ótica Especializada, a Vidro Box, a Mega Real, a Multisoldas, a Mendes Produtos Automotivos, Brasil MedCard, estoque e materiais de construção, Fernando Moraes. CRCVET junto com a gente, aliás, pessoal da Mendes Produtos Automotivos, junto com a gente aqui acompanhando de perto. É, quem mais aqui nós agradecemos imensamente. Varejando as baterias, contrativistoria, depósito de gás e avenida. E Nova Tech, destaques celulares. Restaurante Bacana Marina do Lago. É, exatamente. O Laboratório Biocito está com a gente também. Vasoli, agradeço a presença aqui dos representantes da Vasoli, que vieram acompanhar o nosso sorteio também. Olho Vivo Vistorias, Sorveteria Gela Boca, Canário Brasil, Supermercado São Francisco. Ótica Estrela Dalva, Alô Suede Silva Torres, obrigado pela parceria de sempre. Ao Sindicato Varejista, que o Sindicato, o Sindivarejo de Três Lagos, nosso muito obrigado, Ótica Estrela Dalva, Stop Car, Funerária Pax Vida, GSM Materiais para Construção, LRG Construtora. Estil Brasil, posto de mola contramão, HDR Solar Energia Elétrica, Espaço VIP e a Alta Escola Master. A Alta Escola Master, que também está aqui acompanhando o sorteio ao vivo deste Redocuid Zerinho, que vai para a garagem de um felizardo, de uma felizarda, né, Fernando? Pois é, meu querido Rodrigo, promoção explosão de prêmios. Você que acabou de ligar a TV, acabou de ligar na Rádio Cultura 106.5, você que está passando aqui pela Praça Ramstabet, o que está acontecendo? Está acontecendo que desde novembro de 2021, nós iniciamos uma campanha de sucesso, uma campanha poderosa, uma campanha que o nome já diz tudo, explosão de prêmios. Prêmios para o ouvinte, prêmios para o espectador, prêmios nas redes sociais e o prêmio final para você que comprou no Comércio de Três Lagoas, que acreditou no Comércio de Três Lagoas, um Renault Kwid, zero quilômetro. Mas como o nome da promoção já diz, meu caro Rodrigo, nós temos uma explosão de prêmios. E aqui, durante a nossa transmissão, para você que está acompanhando através de qualquer fanpage do grupo RCN, pode ser a fanpage JP News MS, pode ser a fanpage Band 93 FM, pode ser a fanpage Cultura TVC, a fanpage Sol 7 ou então Grupo RCN. Qualquer uma dessas fanpages, nós separamos hoje uma churrasqueira, meu querido André. Exatamente, viu, Fernando Moraes, tem uma churrasqueira para sexta-feira. O Fernando vai pegar a churrasqueira, mas não é só a churrasqueira. A churrasqueira é um dos prêmios que a gente preparou para quem está acompanhando a live aí, por uma das nossas redes sociais, tá? Tem também um mixer, a gente tem uma batedeira para fazer aquelas receitas maravilhosas, você vai poder fazer aí. Olha que churrasqueira linda, candência churrasqueira elétrica, né? Maravilhosa. Para sexta-feira, um ótimo presente, não é, Fernando Moraes? Sextor, sextor com churrasqueira elétrica para você que está na live. O que fazer não requer prática e nem tão pouca habilidade, é só você curtir, é só você compartilhar a nossa transmissão para você concorrer a essa churrasqueira elétrica maravilhosa. Não precisa de carvão, não faz fumaça. Maravilhosa essa churrasqueira elétrica. Mas o grande protagonista, meu querido Rodrigo, vou pedir licença para você aqui, para mostrar o grande protagonista, que são os nossos queridos amigos que compraram no comércio de Três Lagoas. Compraram, acreditaram e daqui a pouquinho, um desses cupons, um desses cupons que você acompanha na lente do Edson Carlos vai faturar um carro zero quilômetro. Um Renault Kwid zero quilômetro. Aliás, aproveitando o meu querido Edson Carlos, focando nesse momento, em cima do guincho do nosso querido Russo Resgate, o Renault Kwid zero quilômetro. Rodrigo, eu sei que você tem carro, mas é um carro de aproximadamente 60 mil reais, amigo. Exatamente, Fernando. Um presente maravilhoso, um presente lindo, que a gente sabe que todo mundo gostaria de ganhar. 60 mil reais não é todo dia. E eu quero falar o seguinte, muita gente está perguntando, gente, como que faz para ter o nome aqui? Agora não dá mais. Quem fez, fez, né? Quem fez, fez. Quinta-feira, meio-dia, quem fez, fez. Então é o seguinte, essa promoção foi ao ar em novembro do ano passado. E como era a temática da promoção, o mecanismo na promoção, você passava em uma das lojas parceiras, uma das lojas participantes, são quase 50 patrocinadores, um cuponzinho, fazia sua compra, preenchia o cupom e foram centenas de sorteios e 12 grandes prêmios, que o Grupo RCN de Comunicação passou para você. Viagem com acompanhante, prêmios em dinheiro de mil reais, TV, geladeira. Sem falar nos prêmios em cada um dos veículos do Grupo RCN, né? Isso, todos os programas do Grupo RCN. Pode chegar aqui, Alessandro. Essa é a chave, hein? Essa é a chave? Rapaz, deixa eu sentir. Pera aí. É pesado, né? Eu nunca peguei a chave de um carro zero, deixa eu ter um gostinho, um pouquinho. Rapaz, ó, cheiro bom. Olha, detalhe pequeno, você fica comprando na Shopee e aí depois, você vem falar que nunca ganha nada? Agora, você que comprou nas empresas parceiras do Grupo RCN de Comunicação, daqui a pouquinho, a gente vai entregar essa chave para você. Você vai colocar essa chave nesse Renault Kwid e vai sair daqui da Praça Ramstebet com carro zero. Não adianta, né, Rodrigo? Exatamente. Não compra, depois fica, não acredito. Ô, Fernando Moraes e você, nosso telespectador na TVCHD aí, está acompanhando o TVCHD agora. Ó, aqui na praça, a gente também está disponibilizando para as pessoas que vieram acompanhar o sorteio aqui, a Pipoca, né, a Silvia Pipoqueira está ali, servindo a Pipoca, para quem está acompanhando, porque a gente sabe que sorteios como esse requer muita credibilidade. E o Grupo RCN, como um todo, empresta essa credibilidade, a sua credibilidade aos participantes há muitos anos em 3 Agosto, em todo o estado do Mato Grosso do Sul. Então, se você quiser acompanhar o sorteio que vai ser daqui a pouquinho, a gente faz o convite. Vem para cá, vem para a Praça Ramstebet, em instantes acontecerá o sorteio desse Renault Kwid, que é o ponto maior, né? É o êxtase dessa promoção, Fernando Moraes. Maravilha. Ô, Rodrigo, além disso, nós separamos aqui uma batedeira, uma garrafa inox e um mixer. Vamos fazer o seguinte, vamos pedir para a nossa querida Tati, nossa querida Tati Moraes, ela vai ficar responsável. Você vai chegar aqui, você vai chegar aqui, vai procurar essa moça aqui, ó. Essa moça aqui, você vai falar qual que é o nome do jornal mais antigo do estado de Mato Grosso do Sul. Primeira pessoa, atenção, hein, você que está ouvindo pelo rádio, está passando aqui, não vale mulher de funcionário, tá? Você que estiver passando por aqui, pela Praça Ramstebet, você só vai procurar essa moça aqui, a Tati Moraes, e você vai falar qual que é o jornal mais antigo do estado de Mato Grosso do Sul. Só isso, Fernando? Só isso, e leva, e já toma essa batedeira dela. Eu sei qual que é o jornal mais antigo. Você não vale. Eu não. Você não pode. Então, você não pode. Chegou aqui, na Praça Ramstebet, chega, procura a Tati, você já vai tomar essa batedeira dela, já vai fazer selfie, já vai ir pro Instagram aí, tá bom? E aí, depois, a gente entrega os demais presentes aqui também. Rodrigão, daqui a pouquinho, em instantes, nós vamos sortear dessa urna um carro zero. Exatamente. Eu imagino que muita gente que está em casa ou trabalhando, porque a gente sabe, sexta-feira é meio-dia, lógico, a gente faz uma brincadeira sobre essa questão de quem fez, fez, mas a gente sabe que tem um compromisso, né? A seriedade, o trabalho, e muitas vezes precisa, não pode estar aqui acompanhando o sorteio. Mas, por isso, nós convidamos os nossos parceiros que estão aqui acompanhando todos os detalhes. O sorteio acontece ao vivo na TVCHD, pra você ver a lisura de todo esse processo, assim como foi em toda a promoção, explosão de prêmios, e assim como é de costume do grupo RCN, Fernando. A gente gosta de fazer ações diferentes, inusitadas e arrojadas. Eu quero até agradecer o nosso diretor, o Estevam Congro, porque realmente tem uma visão e fala... Eu vou sortear o carro, e o pessoal fala, vai sortear o carro? Vou. E não é à toa, o grupo RCN está fazendo isso aí, está fazendo história em Três Lagoas e todo o estado do Mato Grosso do Sul, porque hoje um caro Três Lagoense, ou uma Três Lagoense, vai sair com o Renault Kwid zerinho, Fernando. Já que é pra puxar o saco do patrão, vamos puxar, né? Então vai. Uma das grandes qualidades, uma das várias qualidades do Estevam Congro, é que ele não tem muito juízo, né? Então a gente já colocou nessa Praça Ramstabed aqui por vários anos, uma moto Honda, zero quilômetro. E aí nós colocamos dentro dessa promoção grandes parceiros e nós sorteamos, sorteamos, não entregamos, deu uma prova de resistência, o nosso reality show, essa Honda é minha. Aqui na Praça Ramstabed, qual grupo de comunicação dá uma moto zero quilômetro? Qual que é o grupo de comunicação que dá um carro zero, amigo? E durante todo o ano, são dezenas de prêmios sorteados. Então a gente brinca, mas o nosso diretor executivo, toda a família Congro, ao Estevam Congro, doutor Rosário Congro Neto, o doutor Lucas Congro, Stênio Congro, toda a família Congro acreditando e investindo, Rodrigo. Porque é o seguinte, isso aí não sai de graça. Não sai de graça, muito trabalho, muito esforço. Uma equipe de mais de 70 funcionários em todo o grupo RCN, trabalhando todo o diário para fazer promoções como essa, chegar ao seu alcance e mudar o seu dia. E mudar também a realidade do comércio local. Porque a gente lembra que quando essa promoção foi idealizada, a gente vivia o auge, ou o pouco ali do auge da pandemia. Então aquela desconfiança do empresário, natural, até porque fecha comércio, abre comércio, tem essa dificuldade. Mas não, o grupo RCN foi lá, falou, vamos fazer, vamos movimentar, isso vai ajudar nas vendas, o pessoal vai sair para fazer as compras. E realmente a promoção foi um verdadeiro sucesso e a gente só tem a agradecer. Falando em agradecer, Fernando, quero agradecer mais uma vez ao pessoal da Russo Resgate, tá? A Russo Resgate é quem está fazendo o nosso transporte desse Renault Quid. Porque o carro é zero, a gente tomou cuidado de não colocar, nem encostar a rodinha dele no asfalto. A gente quer deixar para você estrear todo, todo, todo esse Renault Quid. Então, Russo Resgate tem um plantão, precisou, 67-999-60-3636. Russo Resgate vai lá atender você em qualquer momento, Fernando Moraes. Aliás, o Russo Resgate foi lá na Guará Renault, buscou esse carro, passeamos pelas ruas e avenidas da cidade por várias vezes, por várias vezes. Você acompanhou a nossa carreata, de repente você não acompanhou a carreata, mas você foi lá na Guará Renault para ver esse carro, sentir o cheirinho desse carro. E a gente aproveita para agradecer também a confiança da Guará Renault. Está em todo o Brasil e está luxuosamente instalada aqui em Três Lagoas, na Avenida Rosário Cumbro. Uma loja maravilhosa, com atendimento especial. Você chega lá, você se sente rei. Guará Renault, essa marca parceira do Grupo RCN. Ô, Rondê, como é que deixa eu aproveitar? É o seguinte, nós temos até agora alguns compartilhamentos na nossa live. Mas ninguém veio buscar ainda a batedeira? Vamos fazer isso, ainda não. Qual que era a pergunta antes de você falar? Eu acho que eu vou levar essa batedeira para casa, hein? Como é que funciona para levar a batedeira? Eu acho que eu vou tomar da Tati. Chega aqui, chega aqui mais uma vez, antes do Fernando trazer o compartilhamento. Ó, essa batedeira, Fernando, como é que faz para levar essa batedeira agora? Não tem que preencher cupom nenhum? Não, aliás, vamos ouvir a voz mais bonita do rádio Três Lagoense aqui. O que é que precisa fazer, dona Tati? É muito fácil, muito simples. Só você vir aqui, falar comigo e falar qual que é o jornal mais antigo. Mais antigo. É o jornal mais antigo de Mato Grosso do Rio. É só falar para a Tati. É simples assim. O jornal mais antigo, muito, muito, muito fácil. E a gente está esperando você aqui. Você estava dizendo sobre os compartilhamentos, as redes sociais. Vamos colocar uma meta aqui. Leandro Elias está ali comendo pipoca enquanto a gente está trabalhando. Leandro, fica de olho no Facebook. Assim que a gente bater 100 compartilhamentos, a gente sorteia a nossa churrasqueira elétrica. Tá bom? 100 compartilhamentos. Ô, estou bonzinho. Acho que estou muito bonzinho, hein? Vamos fazer o seguinte. 100 compartilhamentos, a gente solta o mixer. 150 compartilhamentos, nós entregamos essa churrasqueira elétrica. Tá bom? 100 compartilhamentos, o mixer e 150, a churrasqueira elétrica. Tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. E dentro de instantes, o sorteio do Renault Quindy. Então, se você que está acompanhando a TVCHD agora, canal 13.1, estamos ao vivo direto da Praça Hamstabet para trazer esse sorteio sensacional. O Renault Quindy zerinho, carro no valor aproximado de 60 mil reais. O cupom está ali, ó. Muita gente já deixou o seu nome ali. E daqui a pouquinho, em instantes, não é isso, Fernando Moraes? Em instantes, em instantes e a gente agradece a Panorama Materiais para Construção. Postos BR, Nikkei e Paraty. Sete Farma, Constrolus Mix, ótica especializada. Agradecemos também a Vidrobox, Mega Real, Multisoldas. A Mendes Produtos Automotivos, que também está aqui acompanhando o sorteio, hein? A Brasil Medicard, o estoque e materiais de construção, CRC VET, varejão das baterias, a Contrativistoria também, Depósito de Gás Avenida, a Inovatec, Destaque Celulares, Restaurante Bacana Marina do Lago, Laboratório Viocito. Alô, Vasoli! A Vasoli, o pessoal da Vasoli está ali, ó. O pessoal está presente aqui, ó. O pessoal está batendo retrato ali, ó. Exatamente. É, o pessoal da Mendes Produtos Automotivos, da Vasoli, da Autoescola Master, é, parceiros do Grupo RCN que acreditam nas promoções do Grupo RCN. 80 compartilhamentos. 80 já. Já deu 80. Acreditam na credibilidade, acho que eu vou aumentar isso aí. Acreditam na credibilidade do Grupo RCN. E vieram aqui conferir de perto. Você estipulou a meta. Vamos deixar a meta aberta, né? E aí é para dobrar a meta. É, algum filósofo já falou em algum momento para a gente manter a meta aberta. Ah, que quando a gente bate a meta, a gente dobra a meta. Exatamente. Olha, eu vivo o Vistorias, Sorveteria Gela Boca, Canário Brasil, Supermercado São Francisco. Ótica Estrela Dalva, Stock Car, Vulnerária Pax Vida, GSM Materiais de Construção, LRG Construtora. Steel Brasil, Posto de Molas Contramão, HDR Solar Energia Elétrica, Espaço VIP, a loja mais VIP do Brasil, aqui pertinho da Praça Ramstebet e a Autoescola Master presente no evento, acompanhando de perto todas as emoções, os bastidores aqui desse sorteio. De repente, pode ser o professor da Autoescola Master, da Vazori. Pode ser. Bateu 100 compartilhamentos. Bateu 100. E agora você vai ter que entregar. Você prometeu. É. Não vem dobrar a meta agora não, Fernando Moraes. É. Será? Vai ter que fazer agora. Tem que entregar, né? É. Tem que entregar. Tem que entregar. Tem que entregar. Era o mixer. O mixer, né? Não, é o mixer. É o mixer. É o mixer. Muito bem. Então é o seguinte. Esse mixer agora, o Leandro Elias vai sortear ali. Vai sortear e já já ele informa. Ele tá fazendo selfie, né? Ah, beleza. Ele vai trabalhar, fica batendo retrato ali. Né? Não te conta o negócio. O Leandro Elias já já comunica pra gente. A gente vai rodar o aplicativo ali de sorteios e aí a gente entrega esse mixer aqui maravilhoso pra você fazer aquela vitamina. Eu ia falar isso aí. Eu não entendo muito o que faz com o mixer. Eu queria chamar a minha coordenadora Ana aqui pra saber se ela pode falar. Ela vai explicar aí pra gente. Pra que usa o mixer desse aqui, Ana? Explica pro Fegal Médio. O que faz? Olha, é ótimo pra fazer molhos, pra churrasco e batidinhas, caipirinhas. Exatamente. Eu queria só confirmar a parte da batidinha, mas era você que me confirmou. Shake a Mária Fitness. Ela falou shake. Shake. A Ana já foi pra batidinha. Não sei por quê. Mas você viu como... Não sei por quê. É um mixer, né? Pode fazer várias coisas. Pois é. Então, Leandro Elias, batendo 150, a gente entrega a nossa churrasqueira elétrica e a batedeira. Olha, é o seguinte. Vamos dar mais três minutos. Se em três minutos não aparecer ninguém aqui falando qual que é o jornal mais antigo do estado de Mato Grosso do Sul, a gente sorteia aqui na live também. Então, próxima meta... Ó, já temos 138. Nosso produtor aqui, nosso engenheiro, Little Gips, acaba de formar... É, porque são várias lives, né? São várias lives simultaneamente. Isso. A gente está pela TVCHD, Cultura TVCHD, pela Band FM e... Grupo RCN, Sol 7, enfim... JP Deus. Todas as frontejas aqui do Grupo RCN. Demais. Meu caro Rodrigo... Ah. A hora se aproxima, meio-dia e vinte. Quem fez, fez. Quem fez, fez. 150, Jorge Binha. 150? Você prometeu mais um prêmio com 150. Mais um prêmio. Exato. Meio-dia e vinte. Meio-dia e vinte. Meu querido Rodrigo. Hora de entregarmos essa churrasqueira. Vamos entregar também, junto com essa churrasqueira, o nosso carinho a você que compartilhou nossa live. E na próxima, próxima meta agora, 175, pode ser? 175 leva, é... O mix, ou melhor, 200. 200 leva a batedeira e leva a garrafa inox. E aí a gente já encerra os sorteios aqui. Fernando. E vamos ao que interessa, que é o sorteio do Renault Queen. Quem ganhou, compartilhou a live e ganhou o nosso mixer, foi Laíse Anne Lima. Laíse Anne Lima, uma das que compartilhou ali, ajudou a bater a meta dos 100, que agora já foi pra 175. Laíse, você ganhou o mixer. Cadê o mixer? Aqui, muito obrigado. Você ganhou esse mixer, tem que passar no grupo RCN, passa o endereço pra gente aí, Fernando Morales. Três dias úteis, Elitice Chargas Cruz, 807, cola lá pra retirar esse mixer. Vai ser muito bem atendido pela nossa equipe, tá bom? Demais. Agora... Aqui, Ana, obrigado. Tá, agora nós já batemos 150, né? Isso. Agora o Leandro Elias tá fazendo o sorteio... Sorteio. ...dessa churrasqueira aqui. E ó, eu fiz aqui um desafio. Quem ganhar essa churrasqueira, me convidar pra estreia, eu levo dois pacotes de espetinho. É, eu levo o sal. Não. É, não. O espetinho... A Mari... A Mari... O espetinho de madeira, né? Eu acho que a minha reputação não tá muito boa no grupo RCN. Eu vou levar só espetinho. Não, espetinho. De carne. Vou levar de queijo, que eu gosto também. E bebidas à parte. Bebidas à parte. Então, o Leandro Elias tá fazendo o sorteio ali. E batendo 200 compartilhamentos, agora a gente vai sortear a batedeira e a garrafa inox numa só tacada. 200 compartilhamentos, a gente vai entregar. Chegou? Chegou alguém? Acabou de chegar. Errou! 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 Ele falou TVC. Errou! Qual o jornal mais antigo em circulação no estado do Mato Grosso do Sul? Acabou de falar. Eu ouvi. Opa, então vem cá. Falou o jornal do povo aí. Chama ele aqui. Traz ele aqui pra quem está. Chega chegando aí. Traz ele aqui. Traz ele aqui pra gente. Pode mamar. Como é que é? É uma oi. Pode chegar, pode chegar. Vem pra cá, vem pra cá. Instantes finais da promoção explosão de prêmios. Em menos de 10 minutos, nós teremos o ganhador. Essa nossa transmissão termina meio-dia e meia. Meio-dia e meia nós vamos entregar essa transmissão novamente pro nosso querido Israel Espíndola. Chegou aqui. Chega aqui. Como é que é seu nome? Fala pra gente. Fábio. Fábio. A resposta da pergunta... Ele tá acompanhando a live, né? Exatamente. A resposta da pergunta que vale uma batedeira de presente vai retirar da mão da nossa executiva de vendas, Tati. Qual é a pergunta que você fez, Fernando Moraes? A pergunta é... Qual o jornal mais antigo do estado de Mato Grosso do Sul? Jornal do Povo. Aê, beleza. Parabéns! Parabéns, Fábio. Vai entregar pra esposa, pra mãe, presente do dia das mães? Como é que é o negócio aí? Presente do dia das mães pra esposa, lógico. Que beleza. É, um beijo pra minha esposa, Adaline. Te amo, ó. Uhul! Olha que beleza. É isso aí. Parabéns, gente. Vai fazer um moral. 200 compartilhamentos já. Vai fazer um moral no 0800 ali, ó. Exato. Você viu? 200 compartilhamentos. 200 compartilhamentos, né? O Leandro Elias, nossa equipe aqui, já sorteou a churrasqueira, que era dos 150 compartilhamentos. Dos 100, né? Muito bem. Como é que é o nome? Jaqueline? Como é que é? Jaqueline Vaz. Jaqueline Vaz. Jaqueline Vaz. Parabéns. É sua. Boa, pessoal. Parabéns, parabéns, Jaqueline Vaz. Agora é o seguinte. E agora é o seguinte. Vamos fazer o seguinte, Leandro. É, curtidas. Como é que nós estamos aí? Vamos acompanhar aqui como é que tá a nossa live. E aí a gente já entrega essa, ou melhor, faz assim, Leandro, já sorteia dentre uma das pessoas que curtiu a nossa transmissão, pode sortear e você já informa pra gente quem tá faturando essa garrafa inox, é daquelas que a sua bebida fica gelada o tempo todo, ou se for de repente um café aí, fica quente o tempo todo. Lembrando, gente, direto e ao vivo aqui da Praça Ramstead, essa festa, toda essa operação foi montada aqui pelo Grupo RCN, é pra gente trazer um carro zero quilômetro, o final da promoção e explosão de prêmios, mais de 100 mil reais em prêmios. Ó, 12 grandes prêmios, TV, geladeira, prêmios em dinheiro de mil reais, é viagem com acompanhante e outras centenas de prêmios. E eu tive o prazer de sortear pela Band FM, pela cultura também, arma de água, aquela pistolinha d'água, né? Muito calor fazer aqui em Três Nagoas e é muito gostoso ver a alegria das pessoas. E eu queria muito, queria muito que alguém que for ganhar esse carro pudesse estar aqui próximo pelo menos da praça, né? Já pensou? Ia ser uma alegria sensacional. Mas eu tenho certeza que tem muita gente trabalhando que também tá participando ali, que colocou o seu nome no cupom. E já já um carro zero quilômetro pode ser seu. Garrafinha? Ana Cristina Valério acaba de ser sorteada aqui. Ana, Carla, Carla Cristina Valério, Carla Cristina Valério faturando essa garrafa inox, comentou na nossa live ali pronto, já faturou esse presente. Agora deixa eu fazer o seguinte, deixa eu pedir ajuda pro Bandinho que tá por aqui. Alô Bandinho? O Bandinho vai chegar por aqui. Chega aqui devagar pra não derrubar a nossa urna, hein Bandinho? Vai chegar trazendo a nossa urna, a gente vai se posicionar aqui. Porque chegou a hora, meu caro Rodrigo. Enquanto você agradece as empresas parceiras, a gente vai posicionar aqui e a gente vai fazer o sorteio final da promoção explosão de prêmios. Deixa eu pedir pro Beto, Beto, Beto do Gil Japasson, deixa no jeito, deixa no jeito aquela segunda faixa que a gente já combinou, aquela música pra gente comemorar. Assim que nós tivermos um ganhador pra chamar de nosso, um vencedor, um campeão que investiu no comércio local, acreditou em Três Lagoas, não comprou depois da ponte não, comprou aqui em Três Lagoas, no nosso comércio, não comprou no e-commerce, acreditou em Três Lagoas, pegou na mão do empresário, de repente chorou aquele desconto, preencheu o seu cupom e colocou com muito carinho, muito respeito em uma das urnas espalhadas aqui por Três Lagoas. Em apenas alguns instantes, nós vamos divulgar o seu nome e vamos ter uma felicidade incrível, meu querido Rodrigo Souza, de entregar a chave do Renault Kwid, zero quilômetro de presente pra você. Rodrigo Souza, agradecendo mais uma vez a você, que acreditou no Grupo RCN, desde 1949, fazendo a diferença na vida do Três Lagoense, com jornalismo imparcial, o entretenimento que leva prêmios, leva felicidade às suas casas, através do rádio e da TV. Tudo pronto, tudo preparado? Beto, o Japassom já tá ali, no jeito também, porque em instantes a gente vai fazer uma festa, Rodrigo. Exato, viu Fernando Moraes? Olha, eu tô vendo aqui que as pessoas em volta, alguns aqui estão na expectativa, viu? Viu gente ali cruzando o dedo, torcendo, tem gente aqui que tá concorrendo. Bom, então em nome do Grupo RCN de Comunicação, quero agradecer aos nossos parceiros. A Panorama Materiais de Construção, Poços BR, Nikkei e Paraty, Sete Farma, Constroluz Mix, Ótica Especializada, Vidrobox, Mega Real, Multisoldas, Mendes Produtos Automotivos, Brasil Medicard, Estoque Materiais de Construção, CRC Vete, Varejão das Baterias, Contrate Vistoria, Depósito de Gás Avenida, Inovatec, Destaque Celulares, Restaurante Bacana, Marina do Lago, Laboratório Biocito, Vasoli, Olho Vivo Vistoria, Sorveteria Gela Boca, Canário Brasil, Supermercado São Francisco, Ótica Estrela Dalva, Estópica, Vulnerária Pax Vida, GSM Materiais de Construção, LRG Construtora, Estil Brasil, Postos de Mola Contramão, HDR Solar Energia Elétrica, Espaço Bip e Autoescola Master. Chegou a hora! Chegou a hora, deixa eu aproveitar e pedir pra essa família bonita passando aqui, vamos precisar da ajuda desse pequeno, ele não sabe ler, né? Ele que não sabe ler, pode chegar a família aqui, porque é ele que vai sortear, é ele que vai sortear, vai colocar a sua mãozinha desse tamaninho dentro dessa urna, que está sendo revirada, vamos pedir pra dona Igne Spires também ajudar aqui, né? pra mexer, é, o carro. É agora, meu querido Lucas Congro, que nós vamos sortear um carro zero quilômetro. Desde o mês de novembro, desde o mês de novembro, pode subir aqui, seu nome é? Aqui ó, vem cá, vem cá, olha pra lá, isso. Seu nome é? Como que é seu nome? Orivaldo. Peraí, como? Orivaldo. Orivaldo? Orivaldo. 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 Quantos anos você tem, Orivaldo? Quatro. Quatro aninhos ou cinco? Cinco, cinco, ele mostrou certinho. Sabia que você, tá vendo aquele carro ali, ó, ali? Sabia que você vai sortear e vai presentear alguém com o carro daquele ali? Você tá sabendo dessa responsabilidade? Que bom, hein? Então tá, é muita responsabilidade, muito obrigado pela sua ajuda, tá? Eu gostei do cabelo, ó o gel aqui, ó. É bonito, hein? Orivaldo, ó, o nome da sorte, pessoal. Orivaldo é o nome da sorte e a gente tá com os cupons aqui, hein, Fernando? Tá na hora? Tá na hora. Tamo ao vivo nas lives. Rosildo Moura captando aqui as emoções pra gente depois documentar. Mari Verdão também tá ao vivo. Olha, estamos ao vivo no Wilton, no Facebook, no Instagram. Estamos ao vivo na TVCHD, canal 13.1. Na lente do Edson Carlos. No rádio. Tamo ao vivo na Band FM, na Rádio Cultura. E nesse momento, teremos o ganhador de um carro zero. Jogue-se com o futebol. Três. Dois. Dois. Um. Aê, só um, só um. Solta um desses aí. Solta um. Aí, esse, segura esse. Solta um. Atenção. 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 Vamos fazer o seguinte. Meu Deus do céu. Já temos um nome. Já tem. Já temos um nome. Nós vamos divulgar esse nome nesse momento. Comprou? Apenas, apenas, por uma questão. Comprou no varejão das baterias. Comprou no varejão das baterias. Apenas por uma questão de segurança. Nós vamos sortear um suplente. Caso nós não consigamos falar. Vale deixar documentado. Caso nós não consigamos falar. Até o TTC agora. Da segunda-feira, às 11 da manhã. Com esta pessoa. Aí, nós entregaremos para este segundo cupom. Que nós vamos sortear agora. Mas, atenção. Nós não vamos divulgar o segundo nome. Apenas para aproveitar a transparência do evento. E o pequenininho aqui, que nem lê, não sabe. Ainda não aprendeu a ler. Não está em idade para isso. Nós vamos fazer o sorteio. E, na sequência, a gente divulga esse nome aqui. Que acaba de faturar um carro zero. Beto do Jatasson. Está tudo no jeito aí. Ô, Rivaldo, muito obrigado pela sua ajuda. Você é um cara muito sortudo, sabia? Manda um alô para o papai. Como é que é o papai e a mamãe? O nome deles? Só papai e mamãe mesmo? O William Tamires. Tamires e? O William. O William. E também a irmãzinha. Como é que chama a irmãzinha? Sofia. Sofia. Obrigado, meu família, pela participação de vocês. Esse cupom está pesando, hein? Esse está pesando, hein? Esse cupom está pesando. Ô, Fernando, agora fala assim. Eu coloquei o pequeno aí no chão. Você acha? Você acha? Alessandro, pega ele fazendo favor. Muito obrigado, Rivaldo. Você acha que não vamos conseguir falar? Pegou o segundo nome? Não, não pegamos. Pega o Rivaldo de novo, fazendo favor. Pega de novo ali. Para enfiar a mão. Vem aqui, Rivaldo. Agora você vai fazer o seguinte. Levanta lá. Cancela a academia hoje, tá? Joga tudo de novo para cima. E ele vai pegar, lembrando que é o suplente, tá? Estamos pegando nesse momento o suplente e a gente vai divulgar agora o nome, o seu nome. Você que comprou nas empresas parceiras. Acreditou na... Eu já sei o nome, meu Deus do céu. É você. É o seu nome. Atenção. Joga para cima. Três, dois, um, vai. Pronto, só um. Só um, pronto. Pronto, segura aí. Segura, não. Eu já tenho esse cupom aqui, não posso pegar. Isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Atenção. Começa com a letra M. É homem ou mulher? Ah, é uma mulher. No dia das mães, será que é mamãe, hein? Você já pensou? Tem até o nome do vendedor da loja aqui, ó. Qual o bairro, Fernando? Você conhece esse bairro aqui? Olha, ela é do Vila Nova. Vila Nova? Vila Nova. Alô! Alô, Vila Nova! Comprou das mães do Helder. Helder, vendedor sortudo lá do varejão das baterias, hein? Alô, você! Final do telefone. Vamos fazer o sucesso. Final do telefone, 47 e 41. Maria Aparecida Cabanha, parabéns! É seu! Receba! É seu, Maria! Parabéns, Maria! Maria Aparecida Cabanha, parabéns! Parabéns, parabéns! Parabéns! Acreditou em Três Lagoas, acreditou no Grupo RCN e nesse momento, nesse momento histórico, ganha um Renault Kui de zero quilômetro. É muita alegria, muita emoção, muita felicidade a gente poder estar presenteando véspera do Dia das Mães, praticamente, e a gente torce para que seja uma mamãe que vai ter uma semana maravilhosa, um ano maravilhoso. Começar o ano aí, praticamente, em 2022, com o carro zero quilômetro de presente, sem gastar um real, realmente é uma condição diferenciada. Parabéns, Maria Aparecida Cabanha! Maria Aparecida Cabanha, ela que é moradora do bairro Vila Nova e comprou no varejão das baterias uma de nossas parceiras aí. O Fernando está tentando contato agora, vai ligar, Fernando? Vamos tentar ligar, hein? Então, muito bem, vamos ouvir. Vamos tentar ligar. Mostra ali, mostra pra gente. Pode zerar. Ed Carlos, mostra o carro enquanto a gente tenta falar. Ah, isso, a gente está tentando contato agora, estamos tentando contato com a ganhadora, vamos ver se ela atende. Enquanto isso, o Ed está mostrando o carro zerinho que a Maria vai ganhar. Oi, quem? É a Maria? Maria Aparecida, tudo bem? Você está podendo falar agora, Maria? É, você está em algum lugar próximo de uma TV ou de um rádio? Você está onde agora? Está no mercado? Você consegue, você consegue chegar perto de alguém que está com o Facebook aberto aí? É. Eu estou sentindo o arroz meio trêmula. Maria, por um acaso, você mora no Vila Nova? Por um acaso, você mora no Vila Nova? Ah, então é você mesma. É Maria Aparecida Cabanha? Você comprou no varejão das baterias? Sim? Maria, para tudo o que você está fazendo. Vem agora para a Praça Ramestébet, porque você ganhou o Renault Queen de 0,99! Maria! Larga! Compra aí, mulher! Vem para a Praça Ramestébet agora! A gente está te esperando agora! Para você pegar o seu carro, Maria! Ah, que emoção, que emoção, que emoção! Maria Aparecida Cabanha, do Vila Nova. Acabou de atender a ligação, está no mercado fazendo compras. Corre para cá, Maria, porque é o seguinte, a gente vai finalizar a nossa participação aqui. Vamos passar para o Rodrigo Lucas, o Israel Espíndola vai finalizar o TVC agora. E a gente espera a Maria aqui na Praça Ramestébet. A gente vai entrar dentro do Pulseira de Prata, do Rodrigo Lucas, ou do A Casa é Sua, da Tati Simon, para entregar esse carro ao vivo, pessoalmente. Que emoção, Rodrigo! Emoção demais! Muito feliz em presentear a Maria. Deu para perceber na voz dela. Talvez você não conseguiu ouvir aí, pela qualidade do som do celular. Mas ela foi se emocionando, à medida que o Fernando foi falando, ela foi se emocionando. E ela quase falou, ai meu Deus, o que aconteceu? Porque a gente liga do nada, não é a peça? Mas era uma notícia muito boa. Ela ganhou um carro zero quilômetro do Quindy. Gente, obrigado a você que acompanhou a live, a você que acompanhou a TVC HD. E daqui a pouquinho a gente está de volta, hein, Fernando? O Alessandro acabou de contar para a gente que o pessoal do varejão das baterias está vindo para cá. E vai entregar a chave. Obrigado a você, que parou a sua vida para assistir a nossa transmissão. Para ouvir a nossa transmissão. De repente você estacionou o rádio, estacionou o carro para aumentar o volume do rádio, para acompanhar a nossa transmissão. Nosso muito obrigado pela confiança. A você empresário, que acreditou no Grupo RCN, nosso muito obrigado. A gente se despede em mais uma transmissão. Agradecendo ao time que faz a diferença. Que está atrás das câmeras. Os nossos colegas. Os nossos coordenadores, diretores do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. E juntos nós entregamos um carro zero de presente para você. É com você, meu querido Israel Espíndola. Grande Fernando Rodrigo e toda a equipe do Grupo RCN. Ô Maria, meu Deus do céu Maria, você acaba de ganhar um carro zero quilômetro. A Maria Aparecida Cabanha. Gente, que emoção. Estamos aqui no estúdio, né? Acompanhando toda aí essa programação especial. E saiu o carro para a Maria Aparecida Cabanha. Gente, que felicidade demais. Ó, continua por aqui. O TVC agora se esticou. Termina aqui. Vem aí o pulseiro de prata. Mas dentro da nossa programação, a gente vai conversar com a Maria sim, entende? Gente, ótimo final de semana. Feliz Dia das Mães. Um beijo. Nos vemos na segunda-feira. Tchau. TVC agora. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga. Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das cores. Casa com você. E Novatec. Transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. Todimo. A gente nasceu para construir. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Sofá Inbox. Esse é meu sofá.